Boa noite, bem-vindos a mais um programa Uba Esportes, nosso programa de todas as terças-feiras, mostrando o esporte aqui da nossa região e do nosso estado para todo o Brasil, através aqui do nosso programa Uba Esportes, da Uba TV e todas as operadoras onde a Uba TV está presente. Na noite de hoje a gente vai bater um pouco, bater um papo com o Alexandre Farias, presidente da Federação Catarinense de Tênis, obviamente, vai falar um pouco do tênis aqui no nosso estado, como é que está a situação, como é que está melhor, se está pior, o que que a pandemia afetou, a chegada do Beach Tênis juntando com a Federação Catarinense de Tênis. Mas antes de tudo, para um boa noite para o Alexandre, seja bem-vindo ao nosso programa e vamos bater aquele papo sobre tênis. Boa noite, Renatinho. Boa noite aos telespectadores do Uba Esportes, da Uba TV, com uma satisfação muito grande que a gente está participando desse programa para falar um pouco dessas modalidades que são representadas pela Federação Catarinense de Tênis, que é o tênis, o beat tênis e o tênis em cadeira de rodas. Alexandre, eu conheço, a gente já bati um papo algum tempo atrás com o Rafael, com o Perseu, com a galera ligada no tênis, o Maurinho, aquele pessoal que disputa Jogos Abertos também, aquela galera mais das antigas. E eu sou do tempo que tinha uma rivalidade muito grande nos Jogos Abertos. O Jogos Abertos revelou alguns dos grandes tênistas do nosso país, o próprio Guga, o Marcio Carlson, entre outros. Como é que está a situação do tênis em Santa Catarina pós-pandemia? Olha, inegavelmente, como todas as outras modalidades, o tênis sofreu muito no período da pandemia, porque nós ficamos praticamente parados quase que um ano. As academias fechadas, não só de tênis como de beat tênis, os clubes também fechados por determinação do governo estadual, da própria polícia militar, e a gente passou um período de muita dificuldade, inclusive na questão social, porque os professores que vivem da modalidade, na verdadeira acepção da palavra, passaram um cortado, porque eles recebem para dar aulas de tênis e por um período não tinham aluno, porque a pandemia infelizmente ocasionou esse afastamento de toda a sociedade, como também de todos os amantes dos mais variados esportes do Brasil. A Federação Catarinense de Tênis tem no seu quadro, nas suas afiliadas, vários clubes sociais, várias academias, e nessas academias os nossos estaduais são extremamente concorridos para verificar sempre quem chega em primeiro ano, porque nós entregamos uma premiação todo final de ano para o clube ou academia, primeiro, segundo e terceiros colocados. Dentro desses clubes existem os atletas que também jogam os Jogos Abertos, e como na tua época, eu acho que isso nunca deixou de existir, a rivalidade nos Jogos Abertos continua sendo saudável, mas muito boa e muito competitiva. E a Federação conseguiu, hoje, hoje o tênis é igual ao período pré-pandemia ou está chegando perto daquele período, as atividades? Não, nós recuperamos bem, desde que nós assumimos a Federação Catarinense de Tênis. nós não temos enfrentado problemas na participação dos atletas nos nossos torneios, é evidente que com a paralisação da pandemia e o tênis sendo um esporte individual, um contra o outro, ele facilitou na retomada das atividades, as pessoas começaram a praticar mais o tênis, o bit tênis nem se fala, o bit tênis deslanchou completamente e nós já recuperamos aquele tempo perdido. Os nossos torneios são muito concorridos, os nossos torneios estaduais, eles têm aproximadamente 400, 500 e até 600 inscritos. Nós fizemos agora as etapas do micro-regional com quase 900 inscritos, aliás, desculpa, vai ser nesse próximo final de semana, com 900 inscritos, já acabaram as inscrições, então a gente está muito contente. A grande vantagem da Federação Catarinense, diferente das outras federações estaduais, é que nós fizemos os nossos próprios torneios. Nós não chancelamos a terceiros a realização de torneios, a responsabilidade é sempre nossa, nós organizamos, nós temos o nosso quadro de colaboradores, nós temos as nossas arbitragens e nós temos os nossos atletas e filiados que jogam pelos seus clubes. Então, isso é um modelo que deu certo em Santa Catarina, já vem desde a época do Jorge, do Pardal, ultimamente do Rafael Vestrup. A gente tem dado continuidade nesse trabalho e tem dado muito certo e acredito que esse é o melhor modelo para Santa Catarina. Tu falou em beat tênis, a explosão do beat tênis e a gente teve agora, recentemente, no último final de semana, o Mundial em Balneário Camboriú, uma premiação significativa, um nível alto de competição. Então, como é que esse evento, claro, junto com a CBT, com a ITF, a organização em três, não sei se foi em trio, mas é bastante gente e é um esporte fácil de praticar. Tu pode ter uma rede, tu pode botar na praia com o pessoal com raquete e joga, grosso modo, assim. Então, é fácil de difundir. E a gente viu nas finais ali a quantidade de torcedores, simpatizantes, vendo as finais. E esse boom aí está sendo importante também para o pessoal, não só do tênis, mas para o tênis. O pessoal também pode, o tênis pode lucrar com esse boom do beat tênis também, né? Ah, não tenha dúvida, né? O beat tênis, ele é um esporte extremamente democrático. Ele envolve toda a família, pai, mãe, filho, cachorro, se bobear, galinha, né? Foi um esporte que muito deu certo, é um esporte que ele não exige, principalmente no quesito amador, né? Nas pessoas que jogam de forma amadora, muita técnica, né? A partir das primeiras aulas você já começa a poder jogar, inclusive, torneios. É um esporte muito fácil, né? Associado até ao frescobol, só que com uma rede no meio. Eu acho que ele virou o queridinho das modalidades esportivas do Brasil. E Santa Catarina, como te falei, em relação ao tênis, Santa Catarina, ela realiza os seus próprios torneios de beat tênis, mas temos um calendário já há três, quatro anos, um calendário formado que atende bem aquilo que a Federação Catarinense de Tênis quer para o esporte. Nós começamos de forma muito simples, muito objetiva, é muito transparente e, graças a Deus, né? Com a solidificação do esporte, nós conseguimos trazer para Santa Catarina grandes eventos nacionais e, ultimamente, dois grandes eventos internacionais. Eu não estou falando só de Balneário Camboriú, estou falando também do Balneário Rincão, próximo à Criciúma. Nós realizamos um torneio BT400 no mês de fevereiro, com premiação de 35 mil dólares, e acabamos de realizar, neste fim de semana, mais um torneio BT400, também com premiação de 35 mil dólares em Balneário Camboriú. Esses dois torneios que foram realizados em Santa Catarina, até hoje, não foram realizados no mundo, torneios da qualidade desses dois torneios que nós realizamos aqui em Santa Catarina. Então, os dois maiores torneios de beat tênis no mundo foram realizados, até hoje, em Santa Catarina, nesse primeiro semestre de 2022. Pretendemos, ainda, realizar mais uma etapa, mais uma etapa no fim do ano. Não discutimos qual a sede ainda, porque, como você falou, são torneios que são chancelados pela Confederação Brasileira de Tênis e pela Federação Internacional de Tênis. Então, sem a chancela das duas principais instituições que são as responsáveis pelo beat tênis mundial, a gente não consegue realizar. Então, a gente está solicitando mais uma data e vamos verificar se é possível encaixar essa data no calendário do beat tênis mundial. Como é que está o nosso nível de beat tênis em relação ao mundial? Nós temos alguns jogadores na elite, né? Mas, em nível mundial, assim, a nossa situação é boa em relação ao ranking? Olha, o Brasil é o último campeão mundial da modalidade, né? Puxando para o nosso país, eu tenho certeza e convicção que hoje nós temos o melhor beat tênis do mundo. Nós temos alguns atletas que se destacam, atletas que estão entre os 20 melhores beat tênistas do mundo. E, para você ter uma ideia, hoje nós temos 1 milhão e 200 mil praticantes de beat tênis no mundo e só no Brasil 400 mil praticantes. É quase que 30% da população beat tênistica mundial está dentro do Brasil e eles estão jogando beat tênis. Eles são registrados? Sim, com certeza. Federados que a gente fala, né? Sim, sim. Não só a Federação Catarinense de Tênis, mas como também a própria Confederação Brasileira de Tênis e a Federação Internacional de Tênis. É porque a gente fala que hoje em dia tem quadra em muitos lugares aqui na Grande Plurianópolis. Muitos lugares tem quadra. Então, tem gente que é igual o futebol na realidade, né? Tem o amador que gosta de praticar o esporte e o que gosta de disputar em competições. Os níveis variam, né? Ah, sim, não tenha dúvida. Por exemplo, em Santa Catarina, eu vou falar por Santa Catarina porque nós temos várias categorias de beat tênis. Então, nós temos o amador, que é as categorias A, B e C, as duplas mistas, né? E existem clubes e associações que estão incluindo uma categoria D aí, uma categoria iniciante, e tem também o profissional. Para você poder entender, nós temos hoje um catarinense, que é o oitavo do mundo, que é o André Baran, e o Vini Fontes, que também está em Santa Catarina, que é o nono do mundo, né? Isso é muito importante, não só para Santa Catarina, mas como também para o beat tênis mundial, nós termos dois brasileiros entre os dez melhores banqueados do mundo. Em relação a... Voltando um pouco ao tênis, eu tive uma impressão, não sei se é isso que tu compactua com essa minha impressão, que o Brasil perdeu uma grande oportunidade com aquele boom do Guga. Em relação à formação de novos tenistas, como é que está a situação hoje aqui? Santa Catarina sempre foi celeiro de grandes tenistas, como é que está a nossa situação hoje? Olha, eu concordo com você, eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade de melhorar a profissionalização do esporte nas principais conquistas do Guga, né? Eu acho que Guga vai ser e sempre será o melhor tenista da história do Brasil. Eu não acredito que nós tenhamos, principalmente nessa década, ou talvez na próxima, um outro tenista brasileiro que desponte tanto como o Guga despontou. Mas com a globalização e com vários tenistas se destacando a nível mundial, eu acredito que hoje nós temos muito mais praticantes em função de três grandes tenistas, ou até mesmo quatro, né? Que despontaram nas últimas décadas, né? Que são Federer, Nadal, Djokovic, um pouco mais atrás, Wendy Murray. Então, os aficionados pelo tênis depois da era Guga começaram a se espelhar nesses quatro grandes atletas que eu acabei de nominar e praticam esporte. Existem as torcidas, né? Para um, para outro, e às vezes você acompanha até mesmo discussões calorosas na rede mundial de computadores. Então, é evidente, né? Que nós perdemos uma grande oportunidade no Guga, mas o tênis não deixou de ser disputado e muito menos amado e muito menos não ter adquirido novos adeptos, porque nós estivemos aí e estamos tendo uma grande revelação, né? De jogadores agora na atualidade, como o Carlos Alcaraz, que a gente está vendo despontar aí, que já se disse que vai ser o próximo número um do mundo. Inclusive, jogou em Criciúma, no Maranabol, há três anos atrás. Ele esteve aqui com o Juan Carlos Ferreiro. Então, a gente tem aí tenistas que são do agrado do público de um modo geral. Com relação a revelações, eu tenho uma posição, porque muitas vezes se direciona para uma federação e para uma confederação a responsabilidade de se fazer jogadores. Eu acho que o atleta, o jogador de tênis, ele tem que ser feito dentro do clube social. ele vai ter que despontar lá dentro e depois as federações e as confederações permitirem que esses atletas possam jogar torneios nos seus estados ou no seu país. Então, Santa Catarina, ela tem procurado fazer grandes torneios nacionais e internacionais, permitindo que o seu atleta, os seus atletas, aqueles que jogam as categorias infantis e juvenis, possam ficar em Santa Catarina e o trabalho realizado pela Confederação Brasileira de Tênis, principalmente nos últimos anos, tem sido excepcional. Vários torneios de nível Future e de nível Challenger estão sendo realizados não só em Santa Catarina, como também no Brasil. Principalmente agora, nesta semana que está iniciando, está sendo realizado um torneio Challenger na Bahia. Então, isso permite que os brasileiros possam jogar esses torneios e possam melhorar os seus rankings a nível mundial. Além disso tudo, você tem também o contato com outros tipos de jogadores, outras escolas. Tem uma escola argentina forte, tem uma escola espanhola forte, a parte da Rússia que nos últimos anos revelou grandes jogadores. Eu comecei a gostar de tênis na época do McEnroe, do Borg. Borg jogava com aquela raquete de madeira ainda. O Borg teve em Criciúma dois anos atrás, com o filho dele, com o Léo Borg, no Banana Ball e também no Rio Grande do Sul jogando o Brasil Junior's Cup. Aí veio depois, um pouco mais tarde, Sampras, Agassi. E aí começou com o advento da internet e a possibilidade de nós aqui assistirmos as grandes competições do mundo. Aí vem nessa parte do hoje com torcida, mas começou um pouco lá atrás. O próprio Luciano do Vale com o show de esporte trazia tênis, depois a manchete, com o Guga aproveitou. Exatamente. Eu acho que as conquistas do Guga nós vimos pela TV Manchete, pela extinta TV Manchete. Sim. E hoje você pega as grandes redes de comunicação e redes televisivas de nível até mesmo mundial e aqui no Brasil todas elas transmitem com bastante frequência os ATPs 250, ATP 500, ATP 1000 e Grandes Lã. Inclusive nós estamos trazendo também agora, que eu acho que é um trabalho fantástico que a Confederação Brasileira de Tênis realiza, duas grandes redes de televisão que é a Sport TV e a Bande Sports que estão fazendo também o Beat Tênis hoje, estão transmitindo o Beat Tênis. Então, facilita muito para que o esporte possa crescer. Para a TV até mais rápido, que é um jogo que termina mais rápido. eu já vi jogo de tênis que durou seis horas. Eles estão começando a mudar até um pouco as regras em relação a isso também em nível de competições mundiais até no próprio Grandes Lens. Sim, com certeza eles estão unificando principalmente a questão do tie-break no set decisivo. mas para você ter uma ideia que a gente está falando de tênis às vezes mistura um pouco com o Beat Tênis mas nesse final de semana no sábado a Sport TV transmitiu as duas semifinais masculina e feminina de Beat Tênis e as duas finais foram praticamente de cinco a seis horas de transmissão do Beat Tênis aqui em Santa Catarina para todo o Brasil. Ah não isso aí não tem com o boom o boom já acontece mas com agora com a a TV chegando a os streamings também chegando participando porque tu não fala hoje só em TV aberta fechada tu fala em streamings que tem esse poder tu pode ver um campeonato nos Estados Unidos pode ver por streaming tu pode ver campeonato de qualquer lugar qualquer região com certeza com certeza hoje você é um facilitador hoje você tem muito acesso a tudo a qualquer hora a qualquer momento e isso realmente facilita facilita muito para o amante do esporte não só do tênis do Beat Tênis do tênis em cadeira de rota mas também de uma gama infinita de modalidades esportivas falou de tênis em cadeira de roda o Brasil venceu a Grã-Bretanha agora nesse último final de semana também o tênis em cadeira de roda é um passo importante né sim o Brasil está muito bem o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Confederação Brasileira de Tênis até acho que é muito importante vocês futuramente fazer um trabalho conversar com o próprio Rafael Vestrup com com Aristides Barcelos com Jesus Tájira que são os responsáveis pela modalidade no Brasil porque eu acho que tem muita coisa boa vindo aí principalmente no tênis em cadeira de roda no tênis infanto juvenil e o Brasil está muito bem posicionado também no tênis em cadeira de roda e isso é muito legal porque a Confederação Brasileira de Tênis apoia muito essa modalidade é daí tu falou em várias competições a gente também teve há pouco tempo o Guga Open que vai ter várias etapas para o Brasil afora a primeira etapa foi aqui em Florianópolis e o nome do Guga naturalmente chama a atenção né e é uma nova porta também que se abre para para a gurizada que quer se espelhar aí nessas novidades os grandes porque o legal dessa rivalidade que tu comentou é que são jogadores de estilos diferentes então cada um agrega a torcida para o estilo que ele gosta de ver tem jogador que gosta mais de fundo tem jogador que vai mais a rede hoje até tem menos jogador que sobe que sobe tem menos mas os estilos são diferentes né e é legal para essa formação de agregar para essa gurizada que está chegando aí exemplos tem exemplos de fora tem exemplos daqui o Meligene chegou final de Olimpíada então tem grandes exemplos a própria prima Carol Meligene também está bem tem tem conquistado bons resultados o próprio Felipe Meligene tem conquistado bons resultados eu acho que o Brasil está no caminho certo mas como você falou do evento do Google eu acho que é um excepcional evento o Google sempre trabalhou em prol da modalidade eu acredito muito na metodologia de trabalho da escola Google eu acho um trabalho fantástico eles são parceiros da federação então acho que está tudo certo a gente sempre vai apoiar esse tipo de evento porque é importante para não só para modalidade mas também para toda a comunidade catarinense e comunidade brasileira a gente conversou de beat tênis e tênis competições mundial a popularização do beat tênis e a um retorno porque a gente só lembrando ao espectador o Brasil tem grandes duplistas também os duplistas nos últimos anos chegaram em finais de grande slam quase todos os anos e também é uma referência para o pessoal que está chegando não só jogar simples mas também duplas eu queria saber que a federação também disponibiliza workshops como é que é esse trabalho da federação em relação aos workshops de tênis e de beat tênis inicialmente em relação aos duplistas eu quando o Marcelo Melo não ganhava um torneio de grande slam o Bruno ganhava eles não estão bem atualmente mas são dois excepcionais jogadores e eu acho que o Brasil mudaram as duplas que eles jogavam mas isso é normal dentro do circuito às vezes até para ter um pouco mais de motivação deles próprios desafios também né é desafios e eu acredito até mais no quesito de motivação mas são dois excepcionais campeões as meninas também tinha caído né não tá tá legal voltou ok tá legal voltou tinha caído é e se tratando de workshops a federação catarinense ela sempre realiza capacitação de professores capacitação de de arbitragem também tanto no tênis quanto no beat tênis e também em cadeira de rodas a cadeira de rodas fica um pouco mais para a confederação brasileira de tênis que que realiza todo ano e nós pela federação no mínimo duas capacitações por ano anos no tênis e duas no beat tênis né então funciona muito bem nós tivemos uma capacitação junto com a confederação agora aqui em Florianópolis com mais de 120 professores de beat tênis na Arena Maníacos foi foi um sucesso total muito legal até então a gente não tinha visto uma movimentação tão grande de professores preocupados em poder dar aula e conhecer um pouco do beat tênis né então eu não sei se existiu isso a nível de Brasil até então com 120 não vou falar pessoas querendo se capacitar numa sala de aula porque foi na na Arena Maníacos não foi na sala de aula prática né é mas na mas na prática na teoria na prática isso é muito importante porque a gente sabe que a partir do momento que a pessoa se capacita busca conhecimento ela tem condições de ministrar melhor as suas aulas essa capacitação as regras não mudaram tanto assim do tênis né mas é em relação a a forma de de tu passar o tênis para para os alunos porque muitos não vão vingar vingar como jogadores profissionais mas serão cidadãos então tu também tem aquela ideia do da base do do futebol que nem todo vinga como jogador mas vão ser cidadãos também é importante isso relacionado ao tênis né ah não tenha dúvida né porque o tênis ele é um é um jogo que muitas vezes ele exige muito a capacidade mental e até mesmo o caráter do jogador né na questão do do fair play cantar bola fora cantar às vezes tu não tens hábito na na quadra e tu tem que tomar essa essa decisão né e eu acho que isso ajuda muito a desde o início a a criança e depois o adolescente na formação moral na formação do caráter né na como você falou na formação do próprio cidadão o tênis é muito importante porque ele exige acima de tudo um trabalho mental muito forte porque é uma briga constante com o seu eu dentro da quadra onde você coloca ali todas as suas angústias as agruras e é basicamente isso você está brigando consigo mesmo então você precisa ter o tempo todo um controle mental muito grande porque a partir do momento que você perde um ponto você não pode lamentar esse ponto você tem que pensar no ponto seguinte porque senão o teu jogo vai embora é tu falou do Alcaraz que é essa novidade que está chegando aí ele é mentalmente muito forte né a gente já viu ele de chegada já virando partidas tu tem que ter uma parte mental junto obviamente com a física muito forte por isso esse aprox dele vindo muito forte a gente viu a menina japonesa que já desistiu de alguns torneios em função disso também da parte mental ela não gosta muito de dar entrevistas ela tem um problema não sei se é psicológico que ela tem que ela precisa melhorar uma grande jogadora tecnicamente ela é perfeita a Naomi Osaka é perfeita mas ela tem esse problema ela desiste ela não gosta da entrevista ela 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 cria um bloqueio ela precisa de ajuda né agora o o Alcaraz quando ele veio a Criciúma no Banana Ball ele era um fiato em três anos ele se transformou maior que o próprio Nadal ele está muito forte fisicamente a escola espanhola escola espanhola né o Juan Carlos Ferreiro né que foi campeão mundial que é o treinador dele está com ele e hoje ele está muito forte fisicamente e também mentalmente por isso que ele tem conquistado grandes torneios e não vai parar por aí né a não ser que ocorra uma catástrofe muito grande na carreira dele que eu não acredito ele é um menino muito preparado um menino muito focado e a gente teve oportunidade de conhecê-lo aqui e a gente não tinha dúvida né de que e não tem dúvida de que ele vai ter um sucesso muito promissor é para a gente a gente está encerrando que tem outro compromisso aí mas tu falou dessa parte mental e se não tiver nenhuma coisa que o atrapalhe ele vai ser um número um provavelmente certo como a federação não sei se a federação pode trabalhar mas essa parte de contusões que o tenista tem o de alto rendimento não tem como né conviver com essas contusões né no caso do Guga foi de quadril por exemplo vai muito isso vai muito da área fisiológica né é às vezes da própria formação esquelética do do próprio atleta entra mais no corpo do atleta e isso numa área de fisiologia numa área de medicina que eu não tenho qualquer conhecimento eu seria apenas um metido nessa área e a gente seria prático e falaria pelas experiências que a gente tem do nosso dia a dia também não acredito que a própria confederação e a própria federação internacional de tênis tenham alguma opinião formada sobre isso a grande verdade é aquilo que eu te falei a nossa obrigação como instituição seja federação seja confederação e principalmente a federação internacional é a realização de torneios né para nós abrir o espaço né abrir o espaço para que os atletas possam desempenhar suas atividades e pontuar dentro do nosso território porque a gente sabe o quão é difícil para esses atletas para os pais de atletas tirarem dinheiro do bolso ter que viajar o mundo afora a Europa é uma situação à parte porque você vai de um país para o outro de trem é mais barato então você joga torneios toda semana o Brasil por ser um país extremamente continental muito grande é muito difícil você sair daqui e talvez toda semana é vai sair daqui vai para São Paulo vai para o Rio vai para o Mato Grosso vai para Manaus vai para Belém né Rio Grande do Norte é muito difícil depois volta para o Mato Grosso Goiás então é muito difícil porque o gasto é muito grande na Europa é mais fácil é e aqui a gente se vira como como pode né mas eu acredito muito no trabalho que está sendo realizado eu acho que nós estamos no caminho certo eu acredito aí que talvez não venha o novo Guga mas venham alguns jogadores aí que figurem no mínimo nos top 50 um brasileiro que vem aí para a gente voltar a figurar nesse top 50 no feminino a gente está tendo algumas oportunidades no masculino a gente tem uma escola argentina muito forte sempre tem um argentino chegando muito forte e a gente espera que um brasileiro venha também né não não seja um uma um cometa como o Guga foi seja mais realidade do do brasileiro está nos top 50 top 100 que a gente fala top 50 ah Renato top 50 é muito difícil chegar em top 50 né Renatinho se eu te disseste o seguinte o Renatinho ele é considerado um dos 100 melhores jornalistas do mundo não é algo digno de elogio é tem mais de um milhão de jornalistas 10 milhões de jornalistas é então eu acho que nós temos que valorizar não só aqueles que são 50 do mundo aqueles que são 70 que são 80 que são 100 do mundo que eles conseguem viver muito bem da modalidade mas parece que tem que ser número um sempre eu acho que o Brasil ele tem um problema até mesmo cultural de desvalorizar né e de e de não valorizar os seus ídolos porque para ser ídolo parece que tu tem que ser campeão mundial tem que ser o número um da modalidade os outros países valorizam né a França para você ter uma ideia a França investe no tênis 200 milhões de euros ano e não consegue fazer um tenista ser número um do mundo mas nem por isso ela deixa de valorizar os tenistas que são número 15 número 20 número 30 número 50 número 100 número 120 né por exemplo vamos trazer isso para a Fórmula 1 né nós sempre criticamos o Massa sempre criticamos o Rubinho mas são excepcionais pilotos né que são extremamente para chegar na Fórmula 1 exatamente são extremamente respeitados no mundo todo mas aqui no Brasil nós temos por ah não não foi campeão mundial só serve o Senna não é assim a gente tem que respeitar e tem que valorizar é a nossa cultura que é tentar mudar um pouco a nossa cultura de o segundo ser o primeiro dos últimos a gente tem que mudar um pouco isso porque ah o cara chegou em oitavo na natação na Olimpíada o cara é oitavo do mundo na competição que ele está exatamente 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 quantos tem atrás querendo estar numa final olímpica é é e quanto é que ele ralou para chegar até ali né então é porque o dele a luta dele é contra ele né o cronômetro né claro e se a gente trazer para o tênis o tênis é um esporte de perdedor só vai chegar o primeiro né é é mas tem grandes exemplos aí tu falou aí a própria a parte francesa eu sou do tempo de Aníbal Noir sou mais um pouco né mas é um cara que não chegou figurou ali entre os 10 entre os 15 mas é um cara que vai em qualquer lugar da França ele não sabe é respeitado a cultura também a memória a memória esportiva eles têm falta para a gente a memória esportiva claro né porque tu vai lembrar do tênis tu vai lembrar do Guga mas tu não vai lembrar do Quimair não vai lembrar do Thomas Koch não vai lembrar o Careta entre os todos eles todos eles Ricardinho Melo todos 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 Quimair todos né então a gente precisa eu acho que reverenciar isso aí valorizar isso aí porque é dessa forma que a gente consegue construir uma sustentação para ter grandes tenistas no futuro eu vou te dar um exemplo muito claro do futebol né é o que foi o Maradona dentro de campo e o que foi o Maradona fora de campo né é e a Argentina valorizou o Maradona esquecendo os problemas que ele tinha fora de campo se é aqui no Brasil ele já começa o Brasil não valoriza o Pelé como se deve exatamente é isso aí é isso aí então eu acho que a gente o Brasil é um país novo a gente tem que aprender muita coisa ainda estamos engatinhando em matéria de memória eu luto muito por isso sabe por ter a gente tem muito mais memória esportiva é é ter bibliografia esportiva ter memória oral visual esportiva porque o que vai ficar para os que venham depois da gente é isso né exatamente a bibliografia memória oral e cultural é a pessoa ter referência saber ah eu estou jogando tênis mas eu quero saber quem é que veio antes de mim exatamente é importante então eu queria te agradecer esse espaço que eu tenho na tua agenda para a gente bater um pouco de papo sobre o tênis aqui o espaço está aberto só falar com o Paulo ou me chamar assim Renatinho quero espaço para a gente bater mais um papo tranquilo cara é só te chamar o espaço aqui está aberto para falar a gente bateu um papo como a gente bateu aqui sabe eu gosto de a gente bater papo a gente vai no assunto volta vem eu penso também que tem que ser dessa forma as portas da federação eu sempre digo que elas não estão abertas elas estão escancaradas a gente recebe a tudo e a todos e desde já vocês estão convidados a conhecer também a nossa a nossa sede a gente está muito contente com aquilo que a gente vem realizando em Santa Catarina é uma batalha tem uma sede também exatamente eu sempre digo eu estou na federação de passagem então a gente tem que preservar a instituição hoje a federação é uma empresa extremamente saudável do ponto de vista financeiro a gente consegue realizar os nossos torneios e por isso que as coisas tem dado certo não temos um real de dívida e e é isso é por isso que a gente consegue realizar grandes coisas em Santa Catarina e vamos continuar realizando até o fim da nossa gestão grande abraço a todos vocês beleza a gente esteve aí participando do Urban Sports na noite de hoje Alexandre Faris presidente da Federação Catarinense de Tênis vocês viram aqui um bate-papo informal a gente conseguiu abordar várias nuances de tênis beat tênis tênis cadeirante mas a gente vai falar mais de tênis ainda ao longo do ano com o próprio Alexandre que vai retornar a gente está tentando contato com o Rafael o Rafael não para cidadão do mundo o Rafa é presidente da COSAC também da Confederação Sul-Americana de Tênis que ele exerce concomitantemente a confederação o Rafa é um cara sensacional tenho certeza que o programa com ele vai ser de grande valia para todos os teus telespectadores eu já fiz em outro canal ele junto com o Perseu a gente bateu um papo o Perseu é uma figuraça o Perseu trabalha com o Guga exatamente as figuras do tênis a resenha a resenha que a gente não pode colocar no ar é tão boa quanto o programa é isso aí queria te agradecer a tua disponibilidade o espaço está aberto e aos espectadores aí toda terça-feira aqui na UBA TV o programa Ouvia Esportes sempre falando aqui dos esportes da nossa região para o Brasil inteiro Beleza que a gente vai falar um pouquinho do futebol do nosso estado e os times representando a Santa Catarina nas competições nacionais principalmente espere C B e A Figueirense perdeu em casa para a equipe do Mirasol por 2 a 0 uma equipe muito forte é a líder da competição o Figueirense não conseguiu dentro de casa mostrar aquele futebol até porque tinha um adversário de qualidade e o resultado foi de 2 a 0 Série B e o Criciúma perdeu e o Brusque também perdeu na competição a Chapecoense continua lá em cima entre os 4 primeiros está fazendo uma boa campanha e ainda está muito no início da competição apenas 5 rodadas e a gente espera que se mantenham lá porque os times grandes da competição já estão lá em cima o Bahia Grêmio e Cruzeiro e o Vasco subindo embora o Vasco ganhou uma só mas empatou 4 está invicto mas está ali um ponto do G4 é um time que vai subir também na competição e é importante que esses times estejam perto do G4 para tentar aquele sprint final das 10 últimas rodadas da Série A o Havaí foi até Porto Alegre e fez um bom jogo perante a equipe do Internacional quem ganhasse poderia ser o líder momentâneo da competição ou figurar entre os 4 primeiros mas aconteceu o empate obviamente o Inter fez a pressão inicial dos primeiros 15 minutos e o Havaí suportou bem essa pressão o Inter tocou bola na trave cruzamento barra chute bola pegou no jogador do Inter e bateu na trave o sistema defensivo do Havaí jogou muito bem a linha de 4 com o Kelvin o Arthur Bressan e o Cortez Ranieri à frente da zaga muito bem aliás o time como um todo foi muito bem os dois jogadores de lado iniciaram jogando o Havaí precisava um pouquinho mais deles que o Havaí não teve o Muriqui e nem o o Morato Morato pela expulsão o Muriqui como diz o Marezinho estava pisado e não reuniu condições de jogo e o Barroca optou pelo Marcinho e o Copete que não conseguiram dar aquela velocidade que ele queria pelos lados do campo para fazer o Bissoli entrar e atuar jogando na linha dos dois zagueiros mesmo assim o Havaí teve uma grande oportunidade com o próprio Bissoli que o zagueiro do Inter tirou o goleiro já estava vendido se vai no gol é na gol e no segundo tempo o Inter continuou pressionando fez as alterações o Havaí também fez todas as alterações os jogadores que entraram no Havaí deram conta do recado todo mundo que entrou deu conta do recado manteve o padrão do Havaí de marcação defensiva e tentando chegar na frente muito bem teve uma oportunidade duas oportunidades o Havaí não conseguiu finalizar o Inter pressionou no final teve uma cabeçada do Edenilson na trave os grandes destaques eu vou ter na Rádio Havaí como o melhor em campo do Havaí o Arthur Chaves uma menção honrosa para o goleiro Douglas mas o time como um todo foi muito bem sabe o Eduardo jogou bem a Aniele jogou bem o time todo muito bem posicionado e bem armado pelo técnico Eduardo Barroca sabendo muito bem o que o Inter ia fazer tanto que o destaque na imprensa gaúcha do jogo para eles foi o Arthur Chaves um zagueiro lá de 21 anos do Havaí ganhou como melhor em campo para a imprensa gaúcha então sinal que o Havaí fez um bom jogo e trouxe um bom grande resultado que pode fazer a diferença lá no final o Havaí ganhou as duas dentro de casa perdeu uma fora para o Corinthians e agora conseguiu um empate perante a equipe do Internacional agora o Havaí vai ter duas partidas dentro de casa vai pegar Curitiba na próxima segunda-feira e Juventude na segunda-feira seguinte os dois jogos às 20h e é aqueles jogos do campeonato do Havaí Curitiba está com a mesma pontuação do Havaí sete pontos um time que muito perigoso que saiu de um 2x0 contra o Atlético lá em Minas e saiu de um 2x0 dentro de casa para o Fluminense para a virada na última rodada muito perigoso mas prova aí ganhar dentro de casa vai ser muito importante esses dois jogos e é isso aí a gente teve um apanhado geral aí dos catarinenses nas séries A, B e C e a gente volta com o nosso programa Houve Esporte na próxima semana terça-feira 21h beleza? Tenham todos uma boa semana Tchau 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 Tchau